E o NBR Notícias volta agora com serviço para os estudantes. Quem quiser participar do programa que concede bolsas de estudo no exterior ou Ciências Sem Fronteiras, tem até a próxima segunda ou terça-feira, dependendo da chamada, para se inscrever. São 21 países de destino. As inscrições devem ser feitas na página do programa na internet. Ao todo serão oferecidas 101 mil bolsas de estudo em quatro anos para que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior.